Salve rapaziada, até hoje logo com mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu trouxe a Severina pra conhecer o Julinho e os amigos dele, mano. E eu vou falar pra vocês, a Severina tá com todo fogo hoje, né, Severina? Chama, Severina, chama! Olha aí, rapaziada. Ê, Severina, malada, Severina. Bora, Severina, bora. Rapaziada, Severina tá com um chinelo muito louco ali. Severina, vamos correr lá, vamos correr lá. Bora, tá bem, tá bom. Que fogo é esse, Severina? Severina, deixa eu arrumar seu cabelo aqui, pelo amor de Deus, Severina. Olha aqui, rapaziada, vê se pode isso. Cola. Olha ela aí, ó, a Severina. Nossa Senhora, vamos... Demorou, demorou. Olha aí, rapaziada. Severina tá toda, toda aqui, ó. Ó. Severina, bora, bora, Severina. Deixa eu dar uma olhada lá. Rapaziada, antes que eu deixo pra lá, ó. Ó, tá tudo indo ali, ó, de boa. Tudo mexendo no celular ali. Porra, e a Severina? Ô, Severina, cola aqui, Severina. Cola, cola, cola a revoada. Olha, jeitão. Ô, mas você tá... Olha, não, Severina, mas você tá parecendo aquelas... Aquelas mulheres que ficam no Leste e Oeste. Tá doido, Severina. Que coisa feia. Postura de mulher, mulher casada. Postura de mulher casada, tá, Severina? Olha lá, rapaziada. Vamos, vamos pra lá, ó. E aí, rapaziada? Chama, ó, a Severina aí, ó. Ô, rapaziada. Vamos ver a reação. Vamos ver a reação dos moleques agora, chegando perto dos... Ó, e aí? Quem que vocês acham que é essa daí, ó? Tá de boa, tá de boa? Filho, cara. Filho? Olha aí, ó. Essa mina aqui é a Severina, cachorro. Quem é a Severina? É a Severina. Essa daí, ó. Tá solteira, bicho, tá solteira. Ó, ó. O que que você acha disso daí, parte? Vai aqui, velho. Ela muda, né? Ela muda? Não, ela muda. Não, pior que ela não falou ainda. Só ela aqui, ó. Ei, mas aqui, deixa eu... Aí, rapaziada, ó a Severina brava aí, ó. Ó, Severina, vamos fazer uma disputa aqui de dança? Vamos ver qual dos dois dança mais? Hã? E aí, rapaziada? Vocês é revoado? Não, vocês é revoado ou vocês... Não, eu vou revoar ainda. É de igreja. É de igreja. Olha aí, ó. Ó, ó. Não, merece um beijo. Merece um beijo. O que que você fala? Fala aí. Não, não. Merece. Agora merece. Fosse com o senhor, eu merecia. Olha aí, armada. Ô, não bate na Severina, não. Severina trouxe aqui a Severina pra conhecer. Ela funciona. Ó, dá. Ó. Não, mas... Tá com ciúis. Tá coisa feia, ó. Coisa feia, hein, mano? Rapaziada, eu vou falar... Caiu. Foi emoção? O que que foi isso aí? Foi emoção? Foi emoção? Não, não foi, né? Eu não. Ué, mas parece que você estava... Ô, Severina, vem aqui. Vamos fazer uma... Ó, Severina, aí aqui. Ó, dá um abraço nele, Severina. Dá um abraço nele, Severina. Vai. Eita, não é assim, mano. Dá um cheiro no cangote, vamos ver. Vixi, Maria. Pegou a cara da Severina. Véio o quê? Véio o quê? Ó, ó, ó. Severina. Ó, ó. Ô, Severina. Não, vamos ver aqui, ó. Severina, dança aqui. Abre mais a cadeira pra Severina fazer uma dancinha pra nós aí, mano. Vai lá, vai lá, Severina. Ô, e o som? Tinha que ter um somzinho. Vai, Severina. Vai, Severina. Olha, olha, olha. Severina, Severina. Ó. Meu Deus do céu. Ó, eu trouxe a Severina só pra levar tapa aqui no... Tá doido? Ó. Ô, Severina, pera aí. Vem aqui. Ó. Mas a Severina tá com os dedos feios da bexiga, hein, mano? Olha o tamanho dos dedos da Severina. Cinco meses que não vê um... Um alicate. Ô, mas tem que apagar o fogo da Severina. Pera aí, vai, Severina. Vixe, maria, hein, mano? Cinco meses que não vê o alicate. Ela tem que apagar o fogo e eu saio daqui, mano. Olha lá, rapaziada. Rapaziada, vou falar pra vocês, ó. Ó. Meu Deus do céu. Mataram a Severina fogada. Eita, é voada. Rapaziada, os caras mataram a Severina. O cara, a Severina falava, ó. Não, 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 mas quem que beijou? Foi o seu ou foi ele que beijou? Deram um beijo, deram um beijo nela. O que que foi? Tá gelado? Deu um cheiro no cangote aqui, ele refiou até as pernas. Mas que eu fui junto, eu fiz assim. Olha, olha, olha. Tem dinheiro ou não? Ó, você viu? Você viu aqui, rapaziada? Vixe, mas essa é do Capitão América. Aí, rapaziada, ó. Deixa a carteira aqui, ó. Revoada! O que que aconteceu? Rapaziada, os caras... A Severina tava com o dinheiro tudo trocado no bolso. Mas eu vou falar pra vocês. Ô, os caras é foda, mano. Os caras meteu a trollagem da Severina, mano. Ô, Severina! Quase que você foi junto pra água. Coitada da Severina, meu parça. Ô. E o medo? Ficou com medo ou não? Tá louco. Tô com medo ou não que ela tirou a massa do que eu queria com o máximo. Ô, louco, Gu. Ô, Gu. Ô, Gu, mas você ia dar uma mulher bonita, hein, mano? Você é mancada? Dead homem. Mulher bonita, escambal, rapaziada. A Severina ficou braba, Jesus. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Rapaziada, tem até um campo aqui, louco, ó. Ó, e os caras tá na pá. Ainda tem até um campo aqui, mano, ó. Ó o desafio das traves aí, ó. Rapaziada, mas aí, ó. Vocês viram o que fizeram com a Severina? Coitada da Severina. Ezequiel gostou? Foi o Ezequiel que deu o beijo nela? Foi. Oi, foi os dois. Foi os dois. Deu o cheiro do que eu gosto. Ezequiel, de lado, assim, pra ouvir. Tá cheiroso, hein? Coisa de mato. Tá o que, Juninho? Coisa de mato. Você tá de mato. Pô, a Né fez os peitos da Severina de manga. Cadê? Nossa, não foi as foias. As foias foi lá dentro da piscina, eu acho, mano. Pô, você levou um tombo aí pra trás aí, hein, mano? Parou até de gravar. Como que você caiu, parça? Sei, vai. Deu isado, assim. Vai, blá. Olha aí, ó. Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, abraço. Mete a mão na tela aí. Chama. Acalma, antes de vocês brigarem, dá uma olhada aqui, ó. Anima, rapaziada. Olha que cola aqui, dá uma olhada, bigode. Olha aqui, Igor. Bicho! Eu jurei, dá uma olhada aí, meu mano. Olha lá, olha lá, Luiz. Tá chorando, velho. Rapaziada, vou desafiar os meninos aqui, ó. Vamos ver. Ó, será que consegue pegar? Posso soltar? Deixa eu pegar aí, meu. Boa, vai. Vamos ver, vamos ver, vai. Vamos ver, vamos ver. Vai, vai, vai. Olha aí, vai, vai.